E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês a loja misteriosa. Ela já tá disponível no servidor da Indonésia e eu resolvi trazer aqui pra vocês, porque é a mesma que tem no nosso servidor e aí vocês já vão tá podendo ver se vai tá tendo a loja, se vai tá tendo as skins que vocês querem aí nessa loja. Lembrando que esse vídeo o intuito não é ensinar vocês a entrarem na loja, se esse vídeo bater 400 likes eu trago pra vocês uma parte 2 entre aspas, quando tiver disponível no nosso servidor, como entrar aí na loja misteriosa antecipadamente. Mas o nosso servidor ainda não tá disponível, por isso que eu não trouxe ainda pra vocês. Mas dá pra ver os itens já, os itens são os mesmos e eu vou tá mostrando certinho aqui pra vocês. Eu quero que você comente aí embaixo se você vai gastar algum diamante na loja misteriosa e comente também o que é que você ganhou na sua caixa de time. Porque no momento que eu estou gravando esse vídeo, as caixas de time já chegaram pra quem ela tinha que chegar. Então se você ainda não entrou no jogo hoje, dá uma entrada lá no seu correio que se você tinha alguma caixa pra receber, você recebeu hoje. Então bora lá, entra aí, eu vou fazer um corte e vou entrar com vocês na loja misteriosa. Que como eu disse, o objetivo desse vídeo aqui não é ensinar vocês a entrar. Cortezinho básico e já volto. Então galera, eu já tô aqui na loja misteriosa. Essa é a loja misteriosa, como eu comentei com vocês, da Indonésia. E a gente já tem aqui a skin principal, que é o cavaleiro sem rosto, né? Samurai sem rosto. E ele vai tá custando aí o preço de 1200 diamantes. A gente tem também a skin feminina na loja. Dá pra trocar de graça, se você for trocar pela primeira vez é de graça. Igual na última loja. E a gente tem alguns itens interessantes. Pelo que eu vi aqui, a gente não vai ter o Alok nessa edição. Mas a gente vai ter a Stephanie, né? Que é a última personagem que lançou aí. A última, não, a penúltima. Que já lançou o Jota. E a gente vai ter aí também o Hayato. Mas o Alok aparentemente não vai ter nessa edição na loja misteriosa. E o resto dos itens, ele vai variando pra cada pessoa. Vão ter mochilas e tickets. E é isso aí. É nóis. Valeu. Valeu.